Olá minha amiga, olá meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem com você? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje dando prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorinho. Nós já estamos no terceiro volume e hoje nós faremos o estudo da primeira parte do capítulo a explicação das parábolas, porque o capítulo é um pouco longo, um pouco extenso, então por isso a gente decidiu fazer a divisão em duas partes. Então hoje será a primeira parte e na semana que vem teremos a segunda parte. Pra não ficar uma coisa muito extensa, muito longa, então era melhor realmente que a gente fizesse dessa forma. Pois bem, então nós vamos falar sobre esse capítulo chamado Explicação das Parábolas que Pastorinho começa justamente com o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos de 10 a 15 e 18 a 23, quando Mateus assim descreve. Chegando-se a ele, os discípulos perguntaram, por que lhes falas em parábolas? Respondendo, disse-lhes, porque a vós é permitido conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é permitido, pois ao que tem lhes será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Para eles, se está cumprindo a profecia de Isaías que diz, sim, ouvireis e de nenhum modo entendereis. Sim, vereis e de modo algum percebereis, porque o coração deste povo se coagulou e seus ouvidos tornaram-se pesados e eles fecharam os olhos para que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não suceda que entendam com o coração e se voltem e eu os sare. Ouvir a palavra do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, vem o mal e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nos lugares pedregosos é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem em si raiz, então é de pouca duração. E sobrevindo à tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas abafam a palavra e ela se torna infrutífera. E o que foi semeado na boa terra é quem ouve a palavra e compreende e verdadeiramente dá fruto produzindo uns a cento, outros a sessenta e outros a trinta por um. Pastorino vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 25, dizendo Quando se achou só, os que estavam em redor dele, junto com os doze, pediram a explicação da parábola e ele disse-lhes, a voz é permitido conhecer o segredo do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se lhe propõe em parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não suceda que se voltem e sejam resgatados seus erros. E perguntou-lhe, não percebeis esta parábola? E como entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, os que se acham à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo o adversário, tira a palavra que foi semeada em seus corações. Igualmente, os semeados em lugares pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si, mas duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, e entrando as preocupações da vida, e a ilusão das riquezas, e a cobiça de outras coisas, abafam a palavra, e ela fica infrutífera. E os semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a aceitam, e produzem fruto, um a trinta, outro a sessenta, e outro a cem por um. E disse-lhes, porventura, vem a lâmpada para se pôr debaixo de um balde ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no castiçal? Porque nada está oculto, se não para ser manifesto, e nada foi escondido, se não para ser posto à luz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, atentai ao que ouvis, à medida com que medis, com essa vos medirão, e se vos acrescentará. Pois ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, trazido por Pastorino, lá no capítulo 8, versículo 9 a 18, quando Lucas diz assim. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola. Respondeu-lhes Jesus, a voz é permitido conhecer os segredos do reino de Deus, mas aos outros se falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A parábola é esta, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o adversário e tira a palavra de Deus de seus corações, para que não suceda que, crendo, se salvem. Os que estão sobre a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas, na hora da aprovação, voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram mais, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não levam o fruto à maturidade. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração bom e perfeito, a retém e dão fruto com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a cobre com um vaso, nem a põe debaixo da cama. Mas, ao contrário, coloca-a num castiçal, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque nada há oculto que não se torne manifesto, nem há nada secreto que se não haja de saber e vir à luz. A tentai, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até aquilo que pensa ter lhe será tirado. Pastorino, então, vai dizer que no texto de Mateus, a frase, chegando-se a ele, vem demonstrar que esse trecho não é imediato ao anterior, em termos de tempo. Então, a pergunta dos discípulos só pode ter sido feita depois de dissolvida aquela multidão, que ele conta a parábola, e talvez depois de terem regressado à casa. A pergunta, além disso, também é feita no plural. Por que lhes falas em parábolas, supondo que várias já tinham sido ensinadas? Aí a gente vê o que? Que é justamente na fala do lago que Jesus começa esse novo sistema didático de falar por parábolas, já que anteriormente apenas algumas sentenças parabólicas haviam sido proferidas, conforme a gente vê lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 23, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 23 e 39. Além de algumas comparações também, analogias, conforme Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, capítulo 9, versículos de 15 a 17, capítulo 12, versículos de 43 a 45. Marcos ainda salienta que os discípulos o interrogam quando ele estava a sós, é o katamonon, quando ele estava sozinho. Então, a modificação da maneira de ensinar tem uma razão profunda. Até esse momento, Jesus dava seus ensinamentos morais com rápidos acenos ao reino dos céus. Mas a partir desse momento, Jesus começa a revelar os segredos da mistéria, como é colocado em grego, da doutrina, do logos, da obtenção do reino dos céus, coisas para as quais o povo não estava ainda preparado naquela época, como ainda não está na sua maioria hoje, na nossa época, né? Então, aqui nos recordam, a gente se recorda do aviso prévio dado por Jesus com relação à prudência, à descrição que se deveria ter no ensinamento. Não dareis as coisas santas aos cães, como ele fala em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Então, de fato, falar ao reino ali, os ouvintes daquela época interpretaram suas palavras de acordo com a expectativa deles. Eles queriam a restauração do reino de Israel, consequente à expulsão dos romanos. Eles queriam esse reino do mundo. E ainda durante vários milênios, igualmente, continuaram suas palavras sendo interpretadas de maneira errônea pela maioria, como a obtenção de um céu, na verdade, no outro mundo. Então, poucos aí perceberam a realidade desse ensino, de que, na verdade, o reino dos céus é interior, é dentro de nós. A gente obtém ele aqui mesmo, estando na Terra, com o encontro, o grande encontro, com a unificação, com o Cristo interno. Então, vamos examinar o texto. A gente percebe, como disse o pastorino, que a resposta de Jesus começa com a declaração de que aos discípulos é dado, ou seja, é permitido, conhecer os segredos do reino dos céus. Aí é empregada a expressão, tá mistéria, um único lugar em que aparece nos evangelhos, inclusive no plural, em Mateus e Lucas, no singular, em Marcos, né? A gente, no plural, em Mateus e Lucas, em Marcos, no singular. A gente vê o quê? Que, embora seja de uso frequente em Paulo, que usa essa expressão 21 vezes, e também no Apocalipse, que é usado em 4 vezes por João. Entre os gregos, significava a doutrina religiosa secreta ou oculta, que só era revelada a iniciados. Então, os segredos principais são que o reino dos céus não é externo, é interno, não vem com o rumor das vitórias, nem muito menos com o aplauso popular, mas sim com o silêncio da meditação. Ele não chega com o orgulho do vencedor, mas sim com a humildade do vencido. Ele não é obtido com a raiva de quem derrota o inimigo, mas sim com o amor de quem ama os seus adversários, como, na verdade, verdadeiros benfeitores dele, nessa amplitude de visão. Ele não é conseguido após a passagem pela cova escura do túmulo, mas ele é obtido enquanto estamos na carne. Não é deste mundo de lutas personalísticas, mas sim do mundo espiritual em que, como diz pastorino, embora na carne vive o espírito a individualidade, ele não é constituído de títulos de soberania, títulos de superioridade hierárquica, mas sim de vivência interior, sem aparências exteriores. Não é uma conquista visível aos outros, mas sim se realiza no secreto do próprio coração, onde habita o pai. Ele vem, é bom lembrar, que depois dessa frase que parece enigmática, até o segundo, a gente percebe que, a gente tem aquela visão, a quem tem lhe será dado em abundância, mas a quem não tem até o que acha que tem, lhe será tirado. A frase é repetida após a parábola dos talentos também, a gente vê lá em Mateus capítulo 25, versículo 29. Essa frase, na verdade, introduz a explicação de Jesus em resposta à pergunta sobre a razão de ser do ensino da parábola, de por que ensinar por parábolas. Então, Mateus e Marcos trazem o texto de Isaías, lá no capítulo 6, versículos 9 e 10, que Lucas, na verdade, resume. Ambos aí atribuem a Jesus a citação do profeta, segundo a versão dos 70. Mas como nós já vimos anteriormente, o grego koiné era a língua comum da Palestina desde o domínio romano, especialmente na área de Cafarnaum, ali na Galiléia, ali em cima, que começaram duas gerações antes do nascimento de Jesus, ou seja, desde o ano 63 a.C. E, inclusive, é bom lembrar, como disse Pastorino, que vários historiadores confirmam isso em diversos livros citados aí. Pastorino cita muitos, né? E por isso que a quase totalidade das citações do Antigo Testamento são feitas, segundo a tradução grega dos 70, e não pelo original hebraico, que era a língua que, desde o regresso do cativeiro da Babilônia, não era mais compreendida pelo povo, que passou ali, na verdade, a falar aramaico, que era um dialeto de palavras hebraicas misturadas com o assírio, entre cujo povo viveram ali os israelitas do oitavo ao sexto século a.C. Os israelitas foram, na verdade, levados para a Babilônia em diversas levas, nos anos 705, 606, 598, 588 e 582 a.C. E de lá foram trazidos em duas etapas principais, em 536, com Zorobabel, e em 459 a.C. com Hésdios, que escreveu, e seus filhos falavam metade de suas palavras na língua de A. Olha que interessante, na língua de Adod, que é assírio, na verdade, e não podiam falar a língua dos judeus, mas a de um povo novo, de outro povo, conforme a gente vê em Neemias, no capítulo 13, versículo 24. Jesus, então, faz suas palavras de Isaías, e aprova o texto dos 70 contra o do hebraico, que foi escrito por ocasião da vocação do profeta, lá em 740 a.C., em um ano aí que desencarnou o rei Osías. E ele explica o fato de verem, de lerem e não entenderem o sentido profundo e real, de ouvirem e não perceberem esse sentido profundo e real. Isso daí provém de que seu coração, ou seja, sua mente, está enregelado pela vaidade, pelo egoísmo. Então, eles fecham os olhos, eles tapam os ouvidos para não serem obrigados a aceitar a interpretação correta. E isso lhes é permitido justamente para que vendo, lendo, com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não suceda que entendam com o seu coração, ou seja, sua mente. E se voltem e os sare, porque não, a eles, na verdade, não interessa a cura, não interessa a libertação das coisas materiais do mundo, as quais estão apegados em profundidade, como aponta a pastorina. Não é que Jesus os faça não entender, porque ele não quer que se convertam e sejam libertos. Não é isso, né? É o contrário. Eles não querem voltar-se, ou seja, converter-se, nem serem libertados, sarados, curados, e por isso fecham os olhos e tapam os ouvidos. Aí, o pastorino vai dizer que não há intenção malévola da parte da divindade, mas apenas uma má vontade por ignorância e involução da parte dos próprios homens que, embora na consciência atual, digam que querem converter-se na realidade, em seu subconsciente, não querem de verdade isso, né? E aí, o pastorino vai dizer que o fato de falar em parábolas não é um castigo de Deus, mas antes o contrário, é uma prova da misericórdia, porque permite às criaturas que têm um tempo de ir evoluindo e cada nova encarnação, eles evoluem para irem justamente aprofundando o sentido oculto das parábolas, conseguindo gradualmente atingir a realidade do ensino total de Jesus. Então, voltando a essa perspectiva, o pastorino insiste dizendo que não é um castigo, como alguns comentadores antigos diziam, inclusive comentadores modernos, né? Mas sim um ensino que deveria ir sendo compreendido gradativamente pela humanidade e a proporção que fosse evoluindo essa humanidade. Então, o pastorino vai dizer que era indispensável que o ensino fosse dado na oportunidade da permanência de Jesus na Terra, e o melhor meio era exatamente esse, através das parábolas que iriam sendo interpretadas segundo a sua capacidade. O pastorino vai dizer dos sete planos, né? A gente viu isso lá no volume 2. Até que a gente consiga gradativamente a compreensão final que ainda está por chegar à Terra. Então, as palavras de Isaías são citadas também por Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 23 e 28, e por João, no capítulo 12, versículos de 37 a 41. E na semana que vem, a gente vai falar sobre a explicação da parábola do semeador, que é dada por Jesus. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.